Nossa próxima entrevistada da semana da secção de esporto do Diário de Coimbra para ler na quinta-feira na edição impressa do seu jornal vai ser Emma Pineu, 14 anos, multimedalhada de competições de internacionais jovens de Karatê. Emma, o ano 2023 foi o melhor da tua carreira? Foi, sem dúvida. Foi também um ano negativo mais aplicado, em que treinei mais e principalmente nas férias eu não parei. E acho que foi isso que fez a diferença. Dos pódios internacionais, das provas que conquistaste qual foi aquela que mais destacas? O que mais me senti o coração cheio foi no México foi o lugar mais alto que eu subi ao pódio mas sei que na minha última competição senti-me muito bem porque senti que estava 100% aplicada e senti-me porque eu já tinha ido lá só que sei que aquela é das provas mais difíceis do circuito mundial e senti-me muito feliz em ter conseguido o pódio. O sonho que manda a vida, sobretudo nesta época natalícia qual é o teu sonho como atleta? É ser campeã do mundo, sem dúvida, um dia. E se for convocada, que é o próximo campeonato é o campeonato da Europa e o meu objetivo é chegar ao primeiro lugar pelo menos nos três lugares do pódio. Estas e muitas mais perguntas respondidas pela EMA na edição de quinta-feira do Diário de Coimbra.